A Jassilene pergunta aqui, aconteceu comigo, acordei quando estavam dando os pontos. É, isso, porque é o seguinte, a anestesia é uma especialidade que envolve muita tecnologia. Então assim, a anestesia, a gente fala, quando que surgiu a anestesia? A anestesia, assim, ela surgiu no século XIX, surgiu no século XIX. Não é que ela surgiu assim, igual um passe de mágica. Isso aí existia, mas o primeiro relato, uma publicação de uma cirurgia feita com anestesia e foi publicada, foi em 1840, foi em Boston. E assim, de lá pra cá, as coisas... Mas como que era? Não. Uma retada na cabeça? Não, era álcool, as pessoas davam álcool. Antes disso, né, antes dessa época de 1840, se dava o quê? Álcool. Álcool, bebendo. Bebendo, deixava a pessoa bêbada. Sim, tá brincando. Era, não tinha. Então assim, você só operava... Que ano que é isso? Não, a gente tá falando de 1840. Ah, 1840. 1840, em Boston, acho que tinha um dentista chamado Morton, ele já fazia uns... Thomas Green Morton? Então, é, ele... O homem do rá! Aí, ele já era dentista, aí ele já fazia uns procedimentos odontológicos usando cloroformo. E aí, o que aconteceu? Ele pediu autorização pro hospital pra acompanhar uma cirurgia de um tumor de cabeça-pescoço de um rapaz, acho que tinha um jovem, acho que eram uns 17 anos. E aí, foi um cirurgião, ele, e ele ofereceu o cloroformo e conseguiu fazer a cirurgia e o paciente ficou bem. Então assim, não é que antes até existia novos relatos, mas ele foi o cara que publicou essa cirurgia e deu certo. Com o passar do tempo, foi inventando, não é que foi inventando, foi desenvolvendo tecnologias, equipamentos, aparelhos, monitores, tudo. E hoje, a anestesia é muito diferente do que há 10 anos atrás. 10 anos atrás, se você for pensar em termos de evolução médica, é muito pouco tempo, mas já evoluiu muito. E aí, o que aconteceu? E aí, o que aconteceu?